E aí E aí E aí E aí E aí Aô Uh Haha Bora que bora Vamos que vamos Vem galera Olha aí Nossa que tá aqui ó Olha Isso aqui é um pau de meia da caruba Igual uma canoa Mas fica em cima Numa funda Eita beleza Bora Bora E aí 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 Não mas deixa aqui lá Senão vai deixar a água baindo Show de bola galera Pode abraçar Olha o riozinho aqui ó Rio do Poço Município de Rafael Jambeiro Bahia Isso aqui é bom demais ó galera Ó nós estamos com Unatório de Mandacaru De Murungu ó Isso aqui não afunda não É tanto que Nós dois aqui Nós sabemos nadar Mas ela não sabe aqui pra onde ela vai ó Isso aqui não afunda É igual uma canoa galera ó Pode ir Aqui a gente chama É conhecido o pau de fazer canoa Pode ir Pode ir Aline Só segurar Só segurar e bater os pés agora É fundo aí Só não pode soltar É você aprender a nadar aí também ó Bate os pés agora Bate os pés Ela não sabe nadar Isso é fundo ó É a sensação de saber nadar Aline É a sensação de saber nadar Aline É a sensação de saber nadar Aline Tá vendo Aí ó Isso aqui é fundo Pode bater o pé que sai do lugar Bate os pés Bate os pés É verdade Mas não precisa baixar pra dizer que é fundo não Tá vendo galera É que tu tá baixando Tô não macho E ela não sabe nadar ó Ela tá com a história de Murugu Tal de fazer canoa Aí tu vai pra onde tu quiser aí ó Aí se quiser ir pra esse lugar lá né macho É olha a gente aqui ó Tá vendo Agora tu pode ir pra lá Agora tu pode ir pra lá Não solta não Só não pode soltar macho O que que ele quer pra fazer comércio? Tenta O que que ele quer pra fazer comércio? Não Não Pode segurar Não pode segurar nisso Tem que só segurar na madeira Não segurando na madeira Pronto Tá vendo o pé fundo? Cê não bota o pé no chão Cê não bota o pé no chão Tá vendo? Pode ir pra quem quiser agora É burra não Fugiu Ô Pai Divo Pode ir ali Você não pode não botar aqui de novo aí Pode montar ali Pode impulso Dá impulso com o pé Dá impulso com o pé Dá impulso com o pé ali Eu não posso segurar Ele não afunda não É ele que tá indo Eu não posso Eu não posso Fala rapaziada Isso aí Tô aqui ó Na base da ponte Tem uma ponte de concreto aqui Certo Não sei se dá pra vocês notarem isso aí Como eu expliquei pra vocês ó Ali a minha sobrinha Ela não sabe nadar E afunda aquele local que ela tá ali ó E ela tá apoiada É... Num pedaço de madeira né É a madeira de Murungu Que não afunda É o que a gente conhece na região Como o famoso pau de fazer canoa Entendeu? E aquilo ali Serve como um boia Como um boia Pra quem não sabe nadar Eu sei nadar é óbvio que eu não preciso me apoiar Tá vendo ó Ó Show de bola Mano um salve aí pro canal de divulgação já ó Oi galera Sua alegria aqui Aqui é natural mano É um riozinho aqui ó No meio do nada Prainha natural aqui Olha Ô mano Que não leva a Lini lá pra areia? Ô pai Leva... Não se lembra não Você tá rodando um negócio aí? Segura nele Você vai segurar nele com as duas mãos Segura nele De jeito que ele tiver segura nele Olha lá Lini Vai pra aquela prainha lá de areia Lá é bom Você pode ficar em pé Fica em pé Eu vou pra lá ó Vou pra lá Bora empurra ela Botei 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 Vamos Salve M앙 Depois Lançar Ano Lançar Ao Lançar M Sara Você tem No Lançar Em Aqui está furado por debaixo? Não, só ponte simples Só barragem mesmo Show de bola, muito bom Top demais Está pegando vocês aí não, vai para lá, vai para o centro Virando para cá, para o meio Maravilha Isso aí, lógico Maravilha Coisa boa demais Eu fico sentado em cima disso aí Aqui é no meio do nada, macho É um oásis aqui no meio do nada Coisa boa Está com os pés no chão, hein? Não É sério? Não pede em mim não, amigo É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão aí, beleza? Olha só que natureza maravilhosa, olha só Olha Olha a vegetação As beiradas desse rio Aí ó, lugar simples, um vídeo simples aqui Um canal, mais uma novidade Espero que vocês tenham gostado aí de coração mesmo Viu pessoal, olha só isso Valeu galera Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau Tchau